Na hora que termina o seu gás de cozinha, você quer agilidade na entrega, quer desconto e quer o melhor gás de cozinha. Então vem para a Duramaster, porque Duramaster é uma empresa do Grupo Duragás e aqui tem desconto para quem liga, para quem pede o gás de cozinha da Super Gasbras pelo telefone. Tem desconto também para a retirada do botijão na portaria da empresa aos sábados. E agora tem também, Ana Paula, a promoção Raspou Ganhou. É a raspadinha com desconto da Duramaster. Bom dia, Fábio. Agora você ganhando a sua raspadinha, você raspa e ganha o desconto na hora. Lembrando que a nossa portaria é 24 horas o ano todo, nosso horário de atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 20h, domingos e feriados das 9h às 14h. Aqui na Duramaster você ganha o melhor gás de cozinha, que é o gás da Super Gasbras e ainda leva também desconto. Então vem para a Duramaster, afinal de contas você quer o melhor gás de cozinha. Vem para cá! Música 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 Música